Música Prestar assistência ao homem, participar da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde. O Crefito Terceira Região não mede esforços quando a questão é saúde. Música Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro. Obedecer aos preceitos da ética profissional. Respeitar a vida. O Conselho Regional de São Paulo atua incessantemente na defesa e fiscalização de seus jurisdicionados. Música Para atingir seus objetivos, o Crefito Terceira utiliza todos os conhecimentos técnicos e científicos a seu alcance para ajudar os seus profissionais a prevenir ou minorar o sofrimento do ser humano. Tecnologia de ponta e capacitação aliadas à tradição, respeito humano e solidariedade. A terapia ocupacional estende-se por vários campos das ciências humanas, sociais e de saúde. O equilíbrio do conhecimento de diversas áreas na busca de resultados. Essa é a meta. Música O bem-estar social, através de processos criativos e lúdicos, sempre tendo em vista a melhoria da qualidade de vida de nossa população. A terapia ocupacional vem inovando técnicas e trazendo resultados, com a certeza de que a vida humana é o maior patrimônio. Música Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz. Eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Música Música